Salve rapaziada, beleza? Michael na área voltando aí com o detonado do GTA 4 Vídeo hashtag 57 galera, é o último episódio foi sinistro hein, e agora galera? Vamos aí Então galera, o último episódio foi eletrizante galera, eu pedi a vocês agora no início, já deixa o like no vídeo aí, vamos junto Galera, outra coisa, uma boa novidade pra gente aí ó, tá vendo? Nós recebemos uma casa do outro lado do mapa galera Vamos lá, conhecer a nossa casa lá e descobrir lá como é que é o outro lado lá, a nossa casa, não sei se é uma mansão, se é um barraco Uma coisa é certa, pior do que nós morávamos não é né, com certeza não né, vamos dar uma olhada lá Bora rapidão Acabei marcando no local errado né galera, casa é... é aqui, chegamos Quem diria né galera, o estacionamento aqui é nosso, exclusivo Recebemos uma mensagem, vamos dar uma olhada na mensagem Recebemos uma mensagem aqui, que que se trata? Bruce me deu teu número Falou que está buscando trabalho Vá até o bug shot, perto da estação Bem, deve ser alguma parada, vamos dar uma olhada aqui na casa de novo aí É, pelo menos tem menos pichação aqui na subida, tem menos lixo né Parece ser um lugar... quer dizer... é, tem menos lixo, mas não quer dizer que não tenha lixo né galera Tá aqui... parece que tá cá... não... 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 tá lá... não é lá... não é lá... Bem, pelo menos é mais limpinha né, não tem aquela marca de corpo morto no chão né Aí tem sabão aqui, o que que é? Bem, não é... não é das piores Televisão também, tem um rádio Assistiu um pouco de televisão aqui Show Ih, ristro... ristro xeno, quero ver se não Fora do ar Nossa, ela tá mostrando o... o... a cidade Um parque O parque... deixa eu ver outro canal aqui Que que é isso, velho? Drogados Como é que? CNT É mole, velho... vamos trocar de canal Fora do ar Que merda é essa, velho? Que merda é essa, velho? Entrevista com duas bichas... Bem, esquece... Televisão mais não Vamo lá... onde eu durmo aqui? Ali é a cama... É, vamo verificar aquele outro ícone lá, galera Já vimos que... Não é pior do que nós já estávamos antes, né? Mas pelo menos é... é mais reservada, né? Entendeu? É mais reservadinha Vamo lá agora no ícone Vamo dar só uma checada naquele ícone aí, galera Que é o... L'an... Tic... Como é? O que? Então você vai!" Foi a garotte e vai verir o loot Vá, vóo! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó! Vá, vó, vó! Vá, vó, vó, vó! Vá, vó! Vá, vó, vó! Indio! Indio! O que é isso? 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 Valeu, gente. Chegamos. Então, galerinha. Vou fechando o vídeo por aqui. Nos vemos num próximo capítulo. Não dá pra finalizar essa missão que já deu um tempo já né, galera? E aí eu acabei explicando algumas coisas quando teve um acontecimento que eu não queria tirar do detonado. Entendeu? Então a segunda parte vai vindo no próximo vídeo, beleza? Deixa o like aí. Tudo junto. Até o próximo capítulo. Valeu!